Essa é a história da primeira derrota do Mike Tyson, o Mike Tyson tinha lutado 38 vezes, estava invicto, ganhou as 38, massacrando os adversários, a maioria por knockout, e todos os lutadores achavam que era impossível ganhar do Mike Tyson. Até que chegou um cara chamado Buster Douglas, um lutador com cartel mediano, e ganhou do Mike Tyson. E ele usou uma estratégia pra ganhar a luta, tá? E aí o que aconteceu? Depois o Mike Tyson lutou mais 20 vezes e ele perdeu 8. Por quê? Porque os outros lutadores começaram a copiar essa estratégia e também porque eles viram que era possível, porque até então todo mundo achava que era impossível. E por que eu estou te contando essa história? Porque isso tem tudo a ver com você ganhar dinheiro na internet. Primeiro, você precisa quebrar sua crença, fazer você acreditar que é possível vender. E segundo, você precisa de uma estratégia replicável pra continuar vendendo. E eu gravei um vídeo com o Guilherme, que trabalha comigo, mostrando exatamente como você pode fazer isso. É só clicar em Saiba Mais pra começar o seu processo. E segundo, você precisa de uma estratégia replicável pra continuar vendendo.